ELECTRON SUBZERO GUERREIROS SE APROXIMAM DA CIDADE GORILA COMEÇOU ELECTRON Vamos lá. 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 Era venenosa. Donatello. Donatello. Guerreiros se aproximam do pântano da matança. Começou. Começou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você não estaria melhor se soubesse física. Era venenosa. Venceu. Venceu. Atrocitos. Hellboy. Hellboy. Guerreiros se aproximam do pântano. Guerreiros se aproximam da cidade gorila. Guerreiros se aproximam da cidade gorila. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. 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 Atrocitus venceu. Magia, Robin. Guerreiros se aproximam do pântano da matança. Começou. 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 Esse seria um bom squat. E aí E aí E aí E aí Robin venceu. Começou. Sou o futuro na luta contra o crime. Sou o futuro na luta contra o crime na luta contra o crime na luta contra o crime. Sou o futuro na luta contra o crime na luta contra o crime na luta contra o crime. Sou o futuro na luta contra o crime. Guerreiros se aproximam da nave caveira. Começou. 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 Adão Negro venceu. Shazam! Donatello. Hellboy. Guerreiros se aproximam de Atlântida. Começou. Go! Let's go! Começou! Começou! Go! Now! 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 Que job foi isso? Que job foi isso? Você não estaria melhor se soubesse física. HELLBOY VENCEU Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho